Item 23, processo 48500-062-28-2011-60. Cumprimento de decisão liminar proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal no mandato de segurança nº 69-81-45-2012-401-3400, mediante a qual se determinou a suspensão dos efeitos do despacho-anel nº 217-2012, que, entre outros dispositivos, indeferiu o pedido formulado pela energética SWAP-2-SA e o recebimento integral, a partir de 1º de janeiro de 2012, da receita oriunda dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCERs, celebrados no leilão A-5-2007, sem a correspondente recomposição de lastro. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Diretores, a SWAP-2 requereu, perante a agência, a percepção da receita do CCER sem necessidade de recompor o lastro. Esse pedido foi negado e, contra isso, embora tenhamos afastado os limites de repasse da 165 e tenhamos dado a opção de suspensão do contrato, o fato é que a empresa se insurgiu contra a decisão que negou a percepção de receita sem recomposição de lastro e obteve uma decisão a eliminar e a intenção hoje é tão somente estabelecer que a CCER a cumpra, uma vez que a CCER não é parte na ação. Eu passo, então, ao dispositivo de voto. Disposto, considerando que consta no processo 48.500.062.28.2011, voto por suspender os efeitos do despacho 217.2002, determinar a CCER que suspenda a exigência de aporte de garantias financeiras relativas aos CCERs da UTEA SWAP-2, não exija o registro de contratos de recomposição de lastro para a usina e efetue o cálculo da receita fixa prevista nos CCERs para fins do seu respectivo pagamento pelos compradores, independentemente do registro de contratos. É o voto. Ok. Discussão? Só uma dúvida aqui. Isso foi uma adição em caráter liminar, né? Liminar. Não precisa mencionar aqui que, numa eventualidade de reverter essa decisão liminar, restabeleça a obrigação? Isso é automático? Isso é automático. Naturalmente, como a gente está suspendendo o despacho, quando essa decisão for revertida, eu trago de novo a pauta para restabelecê-la a partir do momento em que a decisão eventualmente for revertida. Mas é automático, sim. Só vamos precisar julgar de novo quando houver suspensão para deixar isso claro. Ok. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por suspender os efeitos do despacho 217 de 4 de janeiro de 2012, determinar o CCAR que suspende as exigências de apoio de garantias financeiras ativas do CCAR da UTSURAP 2, não exige o registro de contratos para a repulsão de laço da usina e efetue calga de receita fixa pelo CCAR para fim de seu respectivo pagamento pelos compradores, independentemente do registro de contratos.